Todos os dias chegam muitos, muitos prints, e-mails, etc e tal. E hoje uma pessoa acabou de gravar, inclusive agora, nos stories e me marcar uma pessoa que ele saía, uma pessoa paga, que ele saía e ela falou, basicamente, eu já tinha recebido um outro print dela, mais uma que a Maíra pagava, né? Porque é isso, né? Eu ainda pagava. Esses programas dele, com certeza caras, porque não tem cara de barata não, são mulheres bonitas. Então eu tava bancando caro, né? Fora outras questões, é muito triste tudo isso, porque não tem a ver com a traição física, tem a ver com a traição moral, com a maneira que a pessoa te distrata e te manipula, te mente diariamente. Porque nada, amor, tá bom? Não existe regra pra você tomar chifre. Você toma chifre porque o rapaz é mau caráter. Eu fazia dança da chuva, eu me vestia de pantera, de mulher gato, de mulher espartilho, eu dava uma rodopiada.